Já começa o Groove Ele está tomando o mal meinen, o santo Para quem? Para quem? Santo Espírito Santo Está pelo femenino Espírito Santo Não tem ninguém O femenino Espírito Santo Senhor, pai do céu O femenino Espírito Santo Espírito Santo Livre de uma localidade de Maramãe Eu tava comendo pra mim O santo tá aqui, o santo tá aqui O santo tá aqui, o santo tá aqui O santo é o Espírito, o Senhor Pai do Filho do Santo O quê? O Sean Paniqueen O Senhor que entendí o Espírito Santo O Senhor Paniqueen O Filho do Espírito Santo O Filho do Espírito Santo Nessa localidade de lá Uma abertura de si Uma abertura Uma batalha Uma batalha Uma batalha Uma batalha De que houve uma batalha Uma batalha Uma batalha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau